Ayo Tiaro, what's up dude? I just wanna thank you for supporting this my man I'm not at you Pintar as telas pode ser um gozo Mas lá, a cada tinta que eu despejo O retrato falado, nunca ouvi falar Contraposição no corpo das fêmeas No quintal verdade, porta blindada Não há socorro de quem põe nada Eu já tô móvel, desliga o céu Mostra teu móvel, desliga o céu Tás com o Gibson, Presidente Move, kid Seu é limite, relaxa Eu ponho-te a bordo Começo do início, encode e nome Três passos aceito E eu amo o próximo, mas prefiro as próximas Beto é o venente Casais na ponta, chão flutuante Que nem mexer em suma Deixem montanhas com créditos Sou pra vocês Cobras não falam, essa questão mais interessante Spray os rebelentes, elas não fogem Não se empate o que é o distante Hagaman aqui, sei que inviste Mas são as faça podas, todas avisíveis Há baby quem é pobre aqui Calcula o esforço, não sou médico Já tá divertido Compro o Mercedes e põe na montra É uma forma de faltar por respeito E mandar cá, disco Ainda estou a vir Enchem balões, estou contendo As recasões, não te compara a mim Eu já tô móvel Desligo o céu Mostra a tua móvel Desligo o céu Tás com o Gips, o Presidente Move é quente Seu é limite e relaxa Eu ponho da bordo Eu já tô móvel Desligo o céu Mostra a tua móvel Desligo o céu Tás com o Gips, o Presidente Move é quente Seu é limite e relaxa Eu ponho da bordo Paro em Marrocos Vesti como cheque E nisso controlo Meu show gemose You still no believe Alimento bocas Como se fossem patos Isso incluo a ti E faço questão De mostrar famílias O meu desempenho Como o Zuma Em tempos livres Talvez mais tranquilo Pedi votos Pra gerir mocinhas No meu entender Não há diplomas Pra pagar continhas Tenho piscina de champanhe No meu yacht Piloto avionetas Como se fossem freelancer Chefe You know what is? Oh meu Deus Um jovem com mais patentes Que um coronel Não tô a merced De brancos Ou qualquer coisa Que me prenda eles Prefiro estar em contacto Com as ruas Don't be slave no more Up yourself for real Nigga Eu já tô móvel Desligo o céu Mostra a tua móvel Desligo o céu Tás com o Gips O Presidente Move é quente Seu é limite e relaxa Eu ponho da bordo Eu já tô móvel Desligo o céu Mostra a tua móvel Desligo o céu Tás com o Gips O Presidente Move é quente Seu é limite e relaxa Eu ponho da bordo Move é quente Estligo o céu Eu já tô móvel Relaxa Move é quente